fala pessoal vamos lá para mais uma aula nossa aí é seguinte depois que a gente viu toda aquela pancadaria de compreensão regra agora a gente chega na parte da cereja do bolo né que é para justamente a gente sinal eu ensinar vocês algumas duas técnicas aí que são uma mão na roda é justamente quando vocês forem fazer a prova de vocês para a compreensão do texto para vocês não perderem tanto tempo assim batendo só naquele texto tranquilo então nós vamos ver as técnicas de cadê um momentinho o skinning e skin ok ó lembra essas duas regras é muito usada para compreensão de texto em inglês não tem pouco tempo tem que analisar tudo ali eu fiz isso na faculdade faço isso até hoje usar nos artigos que eu tenho que ler então é uma coisa que eu trago para a minha vida e também consigo aplicá-la no português vocês vão ver que a técnica não importa a língua é você simplesmente saber usá-la e utilizá-la da melhor maneira possível e principalmente para vocês concurseiros porque porque vocês vão chegar na prova vai ter lá um texto algumas muitas provas em texto lá vocês vão ter que ler o texto então mas vocês não podem perder muito tempo que a gente sabe que o tempo é muito reduzido então vamos começar aqui deixa eu mostrar o slide nós temos aí o skinning o skinning pessoal como tá escrito essas foram minhas próprias palavras quando eu apresento tá certo é uma técnica usada para fazer uma varredura no texto ou seja você já vai bate o olho ali já vai vendo as palavras certo é uma identificação de você faz a colheita das palavras chaves das palavras chave sobre o vocabulário do texto vocabulário específico por exemplo se você bater um olho no texto de economia quais palavras vocês vão encontrar que façam referência por exemplo dinheiro venda compra balança comercial capital investimento essas são palavras chaves de um texto sobre economia vocês vão sacar isso então vocês batendo isso vocês batendo o olho rápido assim no texto vendo essas palavras é o skinning que vocês estão fazendo ou seja a técnica onde você bate o olho ver as palavras chaves sobre aquele texto certo praticamente você vai usar a você vai usar a técnica só para colher aquelas aquelas palavras aquelas palavrinhas soltas ali as quais você usa para identificar sobre o que o texto fala deu o exemplo do do texto sobre economia mas por exemplo se fosse um texto um texto sobre direito penal então seria vocês vão pegar ali as palavrinhas tipo réu é defensoria advogado essas coisas então coisas que são bem particulares do texto bem particulares do texto sobre o que vocês estão fazendo ali lembrando o skinning é a técnica de você sair colhendo as palavrinhas chaves vamos fazer aqui no quadro vou pegar um texto sobre educação escolar certo vou botar aqui só a educação da minha área aqui então a gente vai ver o que tipo se eu tivesse um texto aqui aí tem a palavra aulas alunos professores escola escola certo isso aqui é só um exemplo pessoal eu quero mostrar vocês é o seguinte você estava no texto ali e já vai ó fazendo a marcação das palavras justamente porque porque isso pessoal vai te ajudar a compreender melhor do que se trata você fazendo essa colheita das palavras você traz para si aquilo que você quer do texto certo esse é o skinning lembra o skinning consiste em eu ir lá e colher as palavrinhas que eu preciso as palavrinhas que são necessárias para eu compreender o texto responder qualquer coisa que a lei seja necessário são duas técnicas certo essa é a primeira é a skinning bem simples é só lembrar que o skinning vem do verbo escanear que é justamente ali como a gente usa que é tipo você só vai eu sei usar esse verbo no inglês mas no português aqui deixa eu ver como eu posso aplicar para vocês na questão de uma colheita mesmo é uma colheita você vai colher as palavrinhas ali justamente para você sacar porque o skinning no inglês é justamente a questão de você fazer a varredura sacaram e já nessa questão aqui a gente só vai e faz a colheita que é tipo realmente também uma varredura que nós vamos passar e vamos pegar o que a gente necessita esse é o skinning você vai fazer vai vai fazer a leitura do texto já vai circular as palavras as quais você precisa tranquilo vamos passar para o skinning ó lembrando essas palavras que estão aí são as minhas palavras certo eu vou deixar aí para que vocês possam também ver e assim melhor usá-los o skinning por sua vez a técnica skinning é uma estratégia que também ajuda a ler o texto mais rápido mas nessa técnica você presta mais atenção ao layout do texto ou seja títulos subtítulos cognatos falsos cognatos mais uma vez para vocês chegarem até aqui vocês devem vocês têm que ter assistido as outras aulas para poder sacar tudo e ver aqui ó a questão vamos voltar aqui primeiras e últimas linhas de cada parágrafo informação não verbal como por exemplo figuras tirinhas anúncios gráficos tabelas e etc quem fez ENEM e vestibular sabe existem três sujeitos aí três personagens que vieram só para detonar nossa prova de linguagens Garfield Agar o bárbaro e Mafalda quem fez ENEM quem fez vestibular conhece esses três não tem para onde correr conhece de certeza então ó o skinning a gente sempre tem que estar prestando atenção em tudo que o texto faz a técnica do skinning é o fazer uma leitura rápida sobre o texto sem fazer colheita de nada mas simplesmente eu chegar ali bater o olho fazer uma leitura tranquila quando eu digo assim tranquila tipo não parar para ver parágrafo parágrafo não eu vejo a primeira linha do parágrafo e a última vou vendo assim se tem alguma informação como por exemplo figuras é anúncios tirinhas qualquer coisa um gráfico tabela que geralmente aparece muito principalmente gráfico de pizza aquele que é o redondo com as fatias que vai mostrando cada coisa por exemplo vamos pegar aqui para a questão prática de nossa vida quando você vai a um consultório para ser atendido consultório médico você fica folheando aleatoriamente uma revista você fica olhando o que tem ali ao redor ou seja isso é uma técnica de skinning porque você faz a leitura rápida você bate o olho ali e vê tudo que estou fazendo por exemplo se você fizer você bate o olho e vê tudo que você obtém informação de tudo que está ali por exemplo se você olha ao seu redor agora aí na sua sala de estudo não sei onde você está mas sei que você está com material de estudos na sua frente então você vai ver o que tem ao redor e você já vai ter uma breve compreensão do que tudo aquilo uma breve informação seja de objetos e tudo a técnica do skinning é justamente essa eu bater o olho superficialmente por isso que é importante no skinning a gente tem que pegar primeiro o texto o título do texto certo? está ali ó esse aqui eu usei para o scanning certo? por exemplo já nesse aqui ó só um exemplo tá pessoal ó crescente capital crescente capital para melhorar aqui ó crescente capital econômico certo? então só pelo texto eu sei do que se trata a gente está falando sobre economia veja que tem um veja que aqui supondo só estou usando um exemplo certo pessoal que não tem tempo de escrever um texto todo aqui tem um texto então enquanto o scanning eu vou fazendo a coleta de palavras para saber do que se trata o skinning eu faço a leitura rápida do texto geralmente eu pego a primeira linha e a última de cada parágrafo e vou vendo o que está acontecendo ali dou mais foco nele certo? são duas técnicas pessoal que são excelentes na hora de fazer leitura claro você não vai conseguir fazê-la assim de primeira possa ser com a sigla não estou dizendo que estou duvidando da capacidade de vocês não mas elas são melhor aplicadas quanto mais quanto mais você praticá-las melhor por quê? porque seu cérebro já começa a entender que tipo eu vou precisar de foco aqui para pegar as informações que eu quero as informações que eu preciso então ó no scanning nós vemos assim um vocabulário mais seletivo ou seja eu vou pegar as palavras do vocabulário sobre aquele texto como eu mostrei aqui educação aulas, professores, escolas, alunos matérias por exemplo isso então é um vocabulário específico coisa que eu faço no scanning eu mantenho um olho no texto ali e vou fazendo a colheita pegando o que eu preciso e uma coisa que ajuda muito no scanning são palavras cognatas a gente já viu que é uma palavra cognata então não tem dúvida com isso o professor, o mestre Augusto já também já mostrou isso para vocês em português então vocês sabem que é uma palavra cognata então vocês sempre procurem por isso vocabulário seletivo mantendo o olho ali no texto e palavras cognatas lembrando que estou falando agora do skimming são assim algumas bases da técnica que nós usamos para absorver outra coisa do skimming também são os detalhes específicos os detalhes específicos eles nos entregam as informações que nós precisamos eles nos entregam tudo aquilo que vai cair na questão ou seja, um pequeno detalhe que você encontra no texto ali já pode matar aquela questão que você vai responder sobre ele certo? e o mais importante do skimming do scanning, perdão é o contato visual onde você está ali com o texto você está fazendo a colheita das palavras e ao mesmo tempo você já olha ali para a pergunta e vê o que ela quer então é como é só imaginar que tipo eu estou fazendo uma pesquisa o skimming é justamente isso você colher somente aquilo que precisa você não faz você não usa tanto do seu tempo tanto do seu tempo de prova para você conseguir o que é o skimming é justamente essa ferramenta o qual é usada para você colher informação rápida certo? o skimming é a varredura que você faz onde você foca a colheita do vocabulário seletivo o vocabulário próprio daquele texto você mantém um olho no texto ali para você poder pegar cada uma das palavras dos detalhes específicos lembrando foca nos cognatos porque esses cognatos também vão te dar muitas respostas das quais você precisa e sempre contato visual essas são as regras base do skimming certo? ou seja, vocabulário seletivo manter o olho no texto palavras cognatas detalhes específicos e contato visual ou seja, sempre ali olhando para o texto certo? esse é o skimming já o skimming é uma leitura rápida como eu disse a vocês você vai bater e ler ali geralmente primeira e segunda linha de cada parágrafo primeira, segunda e as duas últimas de cada parágrafo e isso já vai te trazer muitas informações e o skimming ele necessita de foco e concentração porque pensa comigo o skimming já é a técnica com a qual você fazer uma leitura rápida então quanto mais foco e concentração você tiver você vai absorver mais depois dessa aula aqui pega o texto da resolução da prova passada e vai ler o texto fazendo, aplicando essas palavras essas técnicas que a gente está vendo aqui pessoal, mais uma vez eu digo começa devagar para não se assustar com o inglês ah, fui querer pegar de vez e acabei escorregando e tropecei e estou frustrado com isso não, começa devagar vai usando as ferramentas que vocês possuem devagar certo? aproveita nesse tempo de estudo começa usando devagar, degradativamente e assim vai aumentando você vai aumentando o seu nível de acordo com o que você vai se sentir mais confortável voltando aqui para as bases do skimming então, como eu tinha dito pensa aqui comigo você vai precisar de foco e atenção total por quê? porque você vai estar lendo a primeira e a segunda linha e as duas últimas de cada parágrafo ou seja, você vai tirar o meio todo ali você vai realmente só ver o que importa você precisa compreender a ideia geral do texto é aí onde entra a parte importante porque o título do texto vai me dar a ideia do que eu preciso a ideia geral sobre o que ele se trata então, com a ideia geral eu consigo compreender sobre o que o texto fala por exemplo, crescente capital econômico se eu estou falando de crescente capital econômico vocês já compreendem que o texto é sobre a arrecadação monetária certo? ou seja, já que o capital econômico está crescendo então, está havendo uma melhoria ou seja, está desenvolvendo essa é a ideia geral do texto e no skimming nós também pegamos o objetivo o que o texto quer nos passar com isso nós compreendemos mais ou seja, quando a gente pega o objetivo ali a gente já matou o texto todo mais uma vez o título já nos deixa entender sobre o que é quando a gente pega o objetivo acabou a gente só precisa ver o que a questão está pedindo para nós chegarmos lá com a resposta exata e mais uma das bases do skimming é as informações do assunto como assim professor? ou seja, o texto vai te entregar quando você faz o skimming completo ali aí a gente já pode atribuir as informações do assunto a gente já pode puxar para o scanning com as informações do assunto eu já começo a fazer a colheita do meu vocabulário seletivo vejam como essas duas técnicas uma se atrela a outra ou seja, quando você usa as duas técnicas ali você praticamente matou o texto todo de maneira mais rápida então, começa com o skimming e use o scanning, certo? começa com a técnica de leitura rápida concentração e foco no que tem que ser lido a ideia geral você pode obter a ideia geral através dos títulos, subtítulos e e das palavras que você vai ver nas primeiras duas nas duas primeiras linhas de cada parágrafo certo? o objetivo do texto isso é um texto sobre o que ele quer falar quando você pega ali ele já sabe então você já sabe do que o texto está falando quando pega o objetivo e as informações do assunto feito o skimming você já usa o scanning começa a coletar as palavras do vocabulário seletivo mantém o olho no texto ali para ver se tem mais informações como por exemplo gráficos figuras apresentações qualquer tipo isso também traz muita informação lembrando também já na parte do skimming usa as palavras cognatas por quê? vamos pensar as palavras cognatas como um um atalho você pegando a palavra cognatas você já entende o que aquilo ali quer dizer então praticamente você já pegou a compreensão daquela parte ali daquela frase pelo menos do que se trata naquele momento os detalhes em pontos específicos se a gente fala assim da crescente do crescente capital econômico a gente sabe que está falando o que? de dinheiro de riqueza seja essa as coisas que estão ali no texto eu estou usando esse aqui como exemplo tá pessoal não estou dizendo que todos vão ser assim justamente é só um exemplo que eu trouxe aqui para mostrar a vocês a questão do do quanto é importante saber o título do texto e com isso eu tendo esses detalhes específicos de texto eu sempre mantenho contato visual ali e vejo na minha pergunta o que ele quer saber vejo a pergunta vejo no texto faço aquela colheita das palavras e vou usando as duas técnicas se vocês conseguirem aplicar essas duas técnicas vocês vão ver que qualquer texto seja ele em inglês espanhol português não importa a língua que for que você valer e que você tenha compreensão dela você usando essas técnicas você absorve o conteúdo do texto muito mais rápido então você não vai perder tanto tempo na questão de se preocupar em ler o texto todo palavra a palavra e compreender tudo claro se você tiver tempo para isso perfeito lê ele com calma mantendo o foco e a atenção mas a gente sabe que o tempo não está a nosso favor nos concursos públicos então quanto mais tempo você economizar melhor para você porque você já vai pegar aquele tempo que você economizou e vai dedicá-lo a outras questões então é isso aí pessoal usa essas duas técnicas começa devagarzinho tá certo dá uma pesquisada a mais sobre o scanning e o scheming são perfeitas justamente para vocês vocês que vão fazer concurso público vocês que tem que ter muito consumo de conteúdo em pouco tempo essas duas regras serão perfeitas porque vocês vão poder aplicar e não vão como posso dizer se assustar porque a partir do momento que vocês vão usando vocês vão tendo mais confiança obtém essa confiança e vai começando dando passos mais largos lembra-se lá nas primeiras aulas eu falei a gente começa com o básico e vai dando passos maiores não adianta querer dar um passo maior do que a perna porque você vai cair e vai se frustrar e não é isso que a gente quer de maneira alguma faz o que tem que ser feito tranquilinho ali ó passo por passo pô sobe um degrau peguei confiança sobe outro sobe outro sobe outro e assim por diante não tenta pular dois três degraus de uma vez só certo? então é isso usa essas duas formas essas duas técnicas aí tranquilo? step by step ou seja degrau por degrau passo por passo não pula nada não queira tipo ser rápido seja eficiente quanto mais eficiente você for mais rápido você vai conseguir ser rapidez não significa que você é eficiente mas eficiência significa que você faz aquilo ali com prestígio e com rapidez tranquilo? usa essas duas técnicas aí pessoal para compreensão de texto mais uma vez agradeço o tempo de vocês a paciência que tiveram aqui vocês que tiveram comigo qualquer dúvida manda aí para o CPEM que eles entram em contato com você a gente pega a sua dúvida a gente resolve a gente responde o que precisar pode entrar em contato com a coordenação que a coordenação a gente sempre vai bater em cima o que você não que não pode acontecer é você sair daqui com dúvida aqui a gente está para te ensinar te orientar e não deixar você com dúvida beleza pessoal? vejo vocês numa próxima muito obrigado pessoal valeu mesmo e osse!